...como Grêmio Prudente, aí o Cleber Santana faz a transição, São Paulo, lançamento para o comando, Fernandinho, para sair do gol do São Paulo, Fernandinho, para o Washington, para o Washington! Gol do São Paulo! O Washington, número 9, com 50 segundos, nesse primeiro tempo, o time do São Paulo, um bolão do Cleber Santana, para o Fernandinho, Fernandinho falou, faz o Washington, faz as bases com o torcedor, o Washington, por todos os ângulos, para você curtir o primeiro gol do São Paulo, gol relâmpago do São Paulo, o Washington, número 9, agradecendo o Fernandinho, abraçando o amigo, um São Paulo, zero, Prudente!